Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. Meu nome sou Pedro Armino, moro em Moçambique. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou levar vocês para conhecer um dos hotéis muito top. Neste hotel pessoal, aqui onde eu vou, é tudo material local. Vocês vão poder conhecer, acredito que vocês vão gostar. Eu vou lá pessoal mostrar o banheiro, mostrar a piscina, um pouco do dia a dia que um turista pode fazer e muito mais das coisas. É novo pessoal, espero que possam gostar deste hotel e tudo o melhor que tem por aí. É isso aí, até já amigos. Então pessoal, é isso aí, até já, no vídeo. Vamos ver o gato pessoal aqui. Está maravilhoso. Vamos mergulhar, hein. Vamos mergulhar. Vamos ver onde está chique pessoal. O cara fugiu. Então pessoal, é isso aí. Eu vou dar um mergulho por aqui nesta piscina, maravilhoso. É, mostrar este pedaço. Inclusive pessoal, este hotel que nós estamos a viver aqui, é tudo material local. Eu vou mergulhar por aqui pessoal. Pensa só pessoal, meu medo pessoal. Faz tempo que eu estou a entrar na piscina e hoje eu vou entrar nesta piscina. E vai ser tudo bom pessoal. Vamos ver tudo. Vou mostrar para vocês. Pessoal, isso é o cara aqui que vai me pegar pessoal. Pessoal, não sei. Estou sozinho aqui pessoal, eu vou entrar, desfrutar do melhor. Uau. One. One. Two. Você sabe que três já, estou entrando aqui. De boa. Nossa pessoal, pense só pessoal. Eu vou me jogar aqui nesta piscina pessoal. Pessoal, quem vem comigo aqui neste vídeo pessoal. Pessoal, será que esta piscina vai me engolir pessoal? Esta piscina vai me engolir. Lenga comigo câmera mesmo. Pessoal, este cara é o homem gigante pessoal. Pense só, como é que ele está pessoal? O homem gigante sou eu. Uau. Uau. Que delícia. Delícia de piscina pessoal. Delícia demais. Uau. 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 Nossa pessoal. Que maravilha. Está mergulhando nesta piscina pessoal. É. Está uma maravilha. Mergulhando de boa. Uau. É isso aí pessoal. Estou aqui curtindo esta piscina. Ih pessoal. Uau. Fiz muita bango isso aqui. Ih. Olha que top pessoal. Olha que top. Pessoal, eu acabei saindo desta piscina. Maravilhoso. Gosto de bom. O calor que estão por mim. Está tudo tranquilo. Pessoal, vou subindo por aqui. Mostrar para vocês. Vamos. Não conseguiu? Estou querendo nesta piscina pessoal. Vamos nesta piscina. Vamos nesta piscina. Vamos nesta piscina. Vamos nesta piscina aqui. Uma maravilha. Aqui está para o doido de boa. Está pensando em casa. Pensando onde eu quiser ir pessoal. Estou andando. Então pessoal. Este é o vídeo mostrando para vocês. Um dos hotéis que vocês merecem. Querer e desfrutar do melhor. Conheci. Então pessoal. Se você está gostando deste vídeo. Não esquece de deixar o seu like e seu comentário. Estou aqui mostrando para vocês os hotéis mais top, mais procurados, mais baratos. Que existe o Moçambique Oficial. É isso aí. Nós estamos já se caminhar aqui. Vamos descer o bordo. Este é o quarto que eu posso usar de boa. Como estão a ver. Está bem arrumado. A cama. Está de boa. É. Temos aqui uma vista maravilhosa. Como estão a ver. A vista da praia. Como vocês estão vendo. A vista da praia. Vamos deixar aqui do boa. Aqui do melhor. Estou aqui. Pois sou. Não me acostumo. Se eu quiser. Estou aqui. Para o bordo. Como vocês estão a ver. Estou a ser de boa. Eu vou sair daqui. Na praia. Se eu quiser. Bora que embora gente. Está vendo o gato aqui. O gato está aqui. Pessoal. De boa. Está pedindo o gato. Então, pessoal. Este é um lugar. Que você pode vir também. Ficar aqui. De boa. Como estão a ver. Vou sair desse portão aqui. Então, pessoal. Estou a caminhar aqui. Estou aqui. A vida pra mostrar a gente. A gente está aqui. Pessoal. Está de boa. Tranquilo. Então, pessoal. Eu estou mostrando para vocês. Eu vou curando o gato. Não vou curando o gato. Não vou curar. Vai noção. Não estou vendo. Vai. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.